Música Antero, 25ª edição da FIPAN, mais um sucesso e o setor cresce a cada edição. Nós é 25ª, cada vez crescendo ano a ano, esse ano tivemos uma grata surpresa, temos 22% de crescimento, temos redondos, temos aí 320 standards com 480 empresas. Então, numa época de crise, para nós é uma grata satisfação a nossa feira continuar crescendo. E o otimismo na geração de negócios aqui na promoção comercial na feira? Olha, a gente imagina que em torno de um bilhão e meio, né, de negócios iniciados aqui, a gente sabe que tem empresas que ao longo dos próximos seis meses, elas quando vêm na FIPAN já têm pedidos tirados para se manterem pelo menos durante seis meses. Então é uma expectativa muito grande, você viu a magnitude dos dispositores dos standards que eles fizeram, cada dia dos standards mais bonitos, é uma feira, a FIPAN é considerada uma feira de negócios, né. Então, não poderia deixar de ser, mais um ano, certeza absoluta vai ser um sucesso. Bom, esse é um dos setores que mais gera emprego em São Paulo. Ele é caracterizado por empresas pequenas, de micro e pequena empresa, mas cada padaria tem em média 30 empregados. E nós temos em todas as cidades de São Paulo centenas de padarias. Então, para nós é muito importante um evento como esse, onde está havendo novas tecnologias, novas maneiras de atingir o cliente, até porque hoje, né, tem cada vez mais esse novo mundo com internet, celulares, etc. Você tem várias formas de atender o cliente. E é o que o pessoal está discutindo aqui, né, não só ter um produto de boa qualidade, ter competitividade, ter custos baixos, usando equipamentos de última geração, e também qual é a melhor maneira de atrair os melhores clientes. Doutor Paulo Skaffi é um tradicional... Comedor de pastéis. Mas também prestigiando o setor de panificação, que é um dos setores que mais gera emprego aqui no estado de São Paulo, né, doutor Paulo? Sem dúvida. A panificação, além de emprego, é um setor que é muito agradável, porque se preocupa diretamente com as pessoas, né. Não tem nada mais prazeroso do que você visitar uma padaria, comprar um pão quentinho, comer esse pão quentinho. E as padarias hoje, com a exposição de produtos, você entra, você acaba comprando uma porção de coisa, acaba consumindo uma porção de coisa. E, de certa forma, essa feira é meio isso. É tudo muito arrumado, tudo com aspecto positivo, equipamentos de última geração, marcas, e tudo aquilo que a cadeia produtiva de panificação produz, depende, desde os equipamentos, até os alimentos, as preparações, enfim. Então, eu gosto muito dessa feira, e gosto muito do setor de panificação. Emprega intensivamente, é importante pra economia de São Paulo, do Brasil, e, além de tudo isso, tem essa satisfação que está na cultura do brasileiro, o pãozinho de cada dia, o pãozinho quentinho de manhã, principalmente.